E aí, pessoal? Na atividade de hoje, daí a gente vai exercitar a nossa velocidade. Velocidade de reação, certo? Que o pessoal chama de reflexo, né? Semelhante àquele reflexo do goleiro, né? Pra não deixar a bola entrar no gol, certo? A gente vai precisar ser bem rápido e pegar a bolinha no ar antes dela cair, certo? E uma pessoa vai brincar com a gente, vai nos ajudar. Ok, eu vou explicar então como é que vai ser a brincadeira. Ó, a pessoa fica segurando aqui a bola, certo? Aí, quando ela quiser, ela vai largar e a gente vai ter que segurar a bola com as duas mãos antes dela cair no chão, certo? Ah, não consegui! Vou tentar de novo! Ah, não consegui de novo! Vamos lá, agora eu vou conseguir! Aê, consegui! Aí, assim por diante, certo? Aê, ok! Agora, com duas bolinhas! Aê, peguei! Peguei só uma! Na próxima eu vou tentar segurar as duas, as duas! Aê, consegui as duas! Ó, agora a pessoa que está segurando as bolinhas pode largar uma em um momento diferente que larga a outra bolinha. Vai ficar mais difícil ainda. Ah, peguei a primeira, pelo menos! Ah, peguei só a primeira! Vamos ver se eu consigo pegar as duas! É bem legal! Aê, consegui! Não, é muito fácil, né, amigos? Se divirtam aí, enviem um vídeo, certo? Aí, a família de vocês pode renomear... Deixa eu ajeitar aqui a regulagem... A família de vocês pode renomear com o nome da criança e com o nome da turma, certo? O vídeo... Enviem um videozinho aí de uns 30 segundos pra gente, que a gente vai adorar receber, certo? E caprichem aí, pessoal! Tentem pegar sempre as bolinhas, ok? Um abração! Tentem pegar sempre as bolinhas, ok? 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 Obrigado.